Três horas da manhã, Pimpinolol. Esse é meu ídolo, Shesky. Falou que tá aparecendo um zumbi? Quem eu? Zumbi pra caralho, fi. Pô, eu tô bem, pô. Não tô com cara de zumbi, não. Tô bonitão, fi. A barba tá ralinha, ó. Caralho, só o cabelo que eu não podo. Cortar o cabelo na quarentena é rajada, né? Yates do outro lado, nice. Amassar ele. Acho que eu nunca botei Yates no meu canal do YouTube, né? Seria legal, não seria? Ó o Luscão ali, freguesia. Aí, Pimpin, peguei uma gripe. Agora eu tô com o cu na mão de ser corona. Help. Fica em casa, caralho. Não tem o que fazer. É, rapaziada, vou ter que botar o Yates no meu canal do YouTube, demorou? Eu tô tiltado, cara? Jogou mula, cara. Ô, ô, ô Yodão, quero botar o Yates no meu canal do YouTube, tá? Tá trolando, certeza. O Yates vem aqui, Ana? É. Beleza? Posso ter outro jeito? É, você quer um título pra Davi ou um título True da True? Mano, se você conseguir fazer, tipo, um que... Ou escolhe. Ou é Davi ou é um True da True? Cara. Viu. True da True. Cheque. Caralho, fiado. Que susto da porra, mano. Qual que é o título True da True e qual que é o Padavio? O Padavio é... É... Farpas. É em Cap's Lock. E aí, você briga com o Yota. Esse é o Padavio. E aí, você já coloca... Fala com o bagulho de Free Fire no vídeo. Agora, tipo, fala, sei lá, ah, esse cara parece, sei lá, alguém do Free Fire. E aí, você coloca, tipo, o Free Fire como tag. Yofar. Tá de boa. Ainda bem, velho. O cara vira pra mim, olha pra minha cara e diz, não matamos. Eu pego, olho pra cara dele e dou a kill. Aí, eu me ligo que eu tô campando um fucking Maokai top. Olha a merda que eu tô fazendo. É. Agora, tá pink, velho. Vai, Tenha, vai. Pode, vai, vai. Gastaram 30. Ô, se vier bot agora, a gente faz uma baguncinha, hein? Cara, eu acho que é o que a gente tá tomando a minha vida, rapaz, velho. Ó o Luscão. Eu fiquei olhando o bote. Já que eu quero fazer um vídeo com o Iaetão e eu nem tô gancando ele, né, velho? Eu quero que ele fique, tipo, puto, xingando, reclamando, não. Eu vou falar que ele deve estar meio triste, viu, mano? Vério? Não parou, não. Morreu. Morreu. Ele deve estar falando, cara, olha esses caras, mano. Três fucking cara mid. Eu tentei dar o rapel na ult dele e não deu tempo. Pô, jogou bem, o Iorik. Não, rapaziada. Não, rapaziada. Não, rapaziada. Lu... Kiamba? Quem que é Kiamba? Corre pro mato, corre pro mato, corre pro... Sai daí, mongoloide. Caraiete, joga fácil, irmão. Joga fácil. Cara, e por incrível que pareça, acampar o Maokai tá sendo a melhor opção, porque gankar o bot é muito difícil. Acertar alto aqui. Pega a pressão, mid. Cara, eu acho que o varal tá top, hein, velho? Não, 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 mid, 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 mid. Eu quebro o top, eu quebro o top, eu quebro o top. Ai, mano, mas você vai gritar o gold pra mim, hein, porra? É, relaxa, relaxa, relaxa. Aí já tá quase down, tá ligado? Foi um gap que eu tive pra quebrar o... 4 brick de uma vez. Você me perdoe, Yodon. Não fica triste, mano. Já dá, eles ficam em raiz, só isso mesmo. Ah, esse pronome do seu merda. Tô por cima aqui, viu? A gente consegue dar um pick aqui, Yodon. Yodon? Tô lá do lixo. Com todo o respeito, né rapaziada? Eu não farpei o Yetz. Caralho, nem fudendo, mano. Mentira, velho. Cara, eu não entendi o que houve. Olha, se eu não balar na piscina, peraí. Olha essa fight. Não tem follow ups no Malkai, velho. Mano, os caras estão na Disney, velho. Que fight torta, mano. E é isso. É, não vai ter que pegar esse vento aí, mano. Vou formar meu XQD daqui em GG. Ae, Yetzão. O Yetz entrega. Pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão. Vai, Yodão. Caralho, Thresh me largou na moral. Acho que eu fui meio deep. É louco, Yodão nem fala nada. Tô ficando triste. Calma aí, calma aí. Tô me julgando. Ah, beleza. Tô vendo o Lee aqui. Já volto. Calma aí, calma aí. Não vai deep não. Tem drag. Tem drag. É alma. Não perder em nível e a gente pega a alma. Mano, esse cara já levou já, velho. Vai lá não. Ah, eles vão querer lutar aqui. O Malkai parou, DP. Tem um Lee aí. Ah, tá indo aí. Ah! Deus. Tiro G-A, tiro G-A, tiro G-A. Nossa, senhora. Mal. Dá pra ir drag. Reseta ele no drag. Por que a D-Lash tá indo bem? Por que vocês estão indo bem, velho? O cara quer matar o Yorick na side. Puxa mid. Só puxa mid. Só puxa mid. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Puxa mid. Puxa mid. Mano, dá GG, dá GG pelo amor de Deus. Dá GG pelo amor de Deus. Dá GG pelo amor de Deus. pra provar mano caralho velho meu deus desmuta Yoda cadê o chuprigole? e vai sim ah que jogo legal velho divertiu muito jogar o pico obrigado por ser entertainment pode mandar um salve ai eu quero mandar um salve ai mano pra minha familia ai pro meu char chamar pra caralho que que aconteceu? todo mundo é crucificado menos o yetis velho tá que que aconteceu? os cara... não eu tenho certeza você mudou de humor na hora que eu soltei o arauto me peguei 4 bricks e force blood em vez de soltar mid que ai depois você tomou o solado é eu morri ali e pra mim acabou o jogo né ai cê ficou triste foi isso? fiquei triste velho e agora cê tá feliz que a gente ganhou e vai fazer vídeo ou não? calma ai calma ai pausa pro almoço né? e aí risada humilde é isso mami já falou e é da criminoso cê é louco rapaziada vou iniciar a live tirar o delay satisfação todo mundo que tava ai já vou upar aqui o VOD pro editor TV VOD pra editar a idade